Yeah, yeah, aluguei um conversível Vermelho da cor do amor Pra ver se você me olha e me dá bola Não me enrola, por favor Coloquei mais combustível Pra não precisar parar Antes de me perguntar se ainda falta muito pra chegar Sente o vento na cara e relaxa Sorte a sua me tecendo lá Tanto faz Tô te achando um pouco sem graça Preferia ter ficado em casa Tanto faz Yeah Veja, baby Tente entender Já não faz sentido mais Eu e você Veja, baby Veja, baby Não leve a mal Faz um tempo que eu só penso Num final Já tentei o impossível Nada, nada funcionou Toda vez que você me olha o peito gelo Não aguento esse terror Gata, ia ser incrível A gente não precisa parar Tanta coisa pela frente Mas infelizmente não vai dar Sente o vento na cara e relaxa Sorte a sua me tecendo lá Tanto faz Tanto faz Tô te achando um pouco sem graça Preferia ter ficado em casa Tanto faz Tanto faz Tanta graça Vem, passa Vem, passa Vem, passa Tanta graça 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 Yeah